Isso aqui acabou de acontecer, então. Vamos sair daqui. Show. Espanha que eu não posso só pular daqui. Espanha que eu não posso só pular daqui. O que você está fazendo? Quero que você esteja bem lá? Deixe o dinheiro primeiro! Vamos lá? O que a gente está pronto com a corte? O que você está fazendo agora? Vamos! Vamos lá! Tem outro subindo logo depois dele, eu acho. Eu só quero que ele desça logo! Desce! Oh! Oh! Na outra direita! Ok, vai ser desse jeito então. Oh! Caralho! Caralho! Nossa! Não, não era isso! What the fuck que tá fazendo, Ellie? Fuck! Fuck! Fuck, eu me fudi muito! Fuck, eu me fudi muito! Não, não vou morrer! Atira nele! Fuck! Eu queria recomeçar. Eu queria recomeçar, essa é a verdade. Porque eu não tinha visto o cara ali na direita. Porque eu não tinha visto o cara ali na direita. Tudo bem, a gente recomeçou. Tá valendo. Uhum. Tem dois. Show de bola. Ele está começando aнingi-a. Vai far! Op do ponto! Não são tãomensantes! Tem uma reportagem de! Calma! Eu vou avocá! Lá tem uma reportagem de asdexora. Glorando! Comenta! Speech coisa em seguida! Madera! Pegou no teto o chachi Ciranda cirandinha Vamos todos Cirandar Os todos Volta e meia Vamos tá Tá clean Opa Ciranda cirandinha Vamos Todos Cirandar Vamos Dar a meia volta Volta e meia Volta e meia Go to sleep Go to sleep No 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 Falei pra vocês que eu mataria todos Que eu tivesse chance Ciranda Cirandinha Eu estou... Eu estou... Gostei Gostei Também acho que não Bala O que está fazendo? Oh, fã! Lá! Falei! Dina? Ah, ok. Go to sleep. My baby. Por essa? Ok. Ok. Ai. Ai. Dejava. Uh-oh. Uh-oh. Alright. Ok. It'll work for now. Keep going. Find your way in. Spores ahead. Masks. Ok. Nada mal, hein, chat. Zero mortes. Tirando aquela porque assim, foi bug do jogo. Ok. Só digo isso. Quantas direitas do jogo eu acho que eu tenho? Eu tenho várias. Ah, a sua direita. Especifica qual é a direita. É, mas a gente com certeza vai achar uns amiguinhos aqui. Oi. Droga. Posso voltar. Ok. Ellie. Um. Caralho, eles não desistem. Um. 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 Estêm mal frolas. юnth. Est Tu. Um. Um. Est out. Tam. Est establishing novamente a ramada para para 말을 a convolver ao portano своим dirwn example. Um. 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 Ah! Um. F*** Caralho Não, não Não, eu desviei Que mentira Que mentira, cara Eu tinha dado desviada Matrix ali Tá de brincadeira comigo Eu tinha desviado e ia dar uma cacetada Atrás dele Que ridículo Eu tinha mandado muito bem Eu tinha puxado eles tudo lá pros bicho Aff Nossa, que mentira Sinceramente Beleza, então Vamos jogar safe Que legal É aqui dentro Ok, boa Eu sei que tinha um deles perto Ele foi embora Acho que ele foi embora Ok Beleza, então Furtivo do início ao fim Ok, os... Opa 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 Ele foi embora Ele foi embora Não 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 Sim! Fudeu 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 Apagou Nani Caralho Ela é imune a fogo WTF Fuuuck Ok nada, já to ouvindo mais Ok Ah que susto Dina Shhh Opa tem que segurar Fudeu 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 Baby É A gente precisa descansar A gente tava o dia inteiro Nessa Pílulas Babe Baby 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 Não Ah, isso sempre foi bloqueado Jules Tomara que você tenha conseguido fugir E que encontre este bilhete Nós dois tivemos um pequeno pega pra capar com os instaladores Mas ainda estamos inteiros A gente parou aqui pra passar a noite e recobrar as forças Quem está nos vigiando é o cadáver muito antigo de um homem Um lembrete macabro do motivo Por estarmos Por que estamos fazendo isso Essa infecção foi um aviso Isso sim Melhor Mesmo ir viver do que a terra Dá em vez de continuar aqui nesse lugar podre O Zachary falou que se a gente conseguir Se a gente seguir sempre ao norte em coisa de Poucos dias a gente chega ao acampamento dos serafitas Ele disse que o lugar chama refúgio O que eles construíram tudo E que eles construíram tudo com as próprias mãos Só de ouvir ele falar não teve como não me sentir inspirado Até mesmo otimista Vou rezar pela sua segurança Não quero nem pensar no que o Zach faria se os capangas dele pegassem você Vou ficar esperando um sinal seu De que está tudo bem Grey Fifty Shades of Grey Uhum Maybe through here Intrusos Ah E got it all those wolves Everyone in this city is a fucking psycho Uhum No shit Aqui a gente tá vo- Ah não tem um caminho ali Sério? Joga safe chat, joga safe Jesus Jesus Have you ever seen anything like this? Blaters have acid spores But that didn't sound like a blater Baco Whatever the fuck they're fighting We should let them kill each other Concordo, perfeitamente Ok Ok Tem uma portinha aqui Exatamente assim Deixa eu ver o que tem na porta primeiro Hello Hum Jerônimo Eu acho Ok Ah É por aqui mesmo De frente, ok Eu achei que eu tinha que saltar por aquela gradezinha ali Mas tá safe Peraí Peraí Eu tô muito Aqui tá bom Não vou saltar agora Não vou saltar agora Não é assim que a física funciona, ok A gente pega um pouquinho mais de impulso Mais um pouquinho Um pouquinho mais de impulso Mas porque ela não tá pegando mais impulso Não, não vai dar Deu Sabia Nunca duvidei Nunca duvidei Opa Bala Pílula Kit médico Ok Eu não posso miupar ainda Beleza Bora subir Ali Ali Ok Ok Se a escada quebrou Ah Hello Eu tô Eu tô T chaco Não Peraí Peraí Eu tô Eu tô Não gosto desse bicho ali não Não gosto desse bicho ali não Eu também Não gosto desse bicho ali não Eu não gosto desse bicho ali não A gente já viu um pior, na real, né? A gente já viu um maior Deixa eu ver se tem mais Algum segredinho pra cá Não Ah, já são 4 e 20 Fodeu muito Oh, não O que? O que? O que? O que? Caralho, vou morrer. Aham! F*** esses assos! Eles te pegam? Não. Estão feita. As chamblers? É isso que eles chamam? Sim. De onde as chamblers vêm? Eu não sei. Mas eles são desgastantes. Aham. Vamos desenhar eles. Aparentemente. Eu quero mais molotov. Eu preciso de alcohol. Ok. Custa um alquinho? Custa. Aparentemente custa. Trapo. Trapo tô cheio, né? Aff. Ok. É só o nosso brother aqui. Ela vai vomitar de novo. Aqui ó. A saída provavelmente é ali. Vamos ver se tem mais coisa pra cá. Álcool! Vida álcool! Vida álcool! Molotov! Pronto. Tô feliz agora. Posso continuar jogando. Guarda esse molotov piromaníaca. Vamos ver onde isso nos leva. É bom. Vamos ver. Tá mesmo assim, né? Trópicos Eu acho que foi só o Joe que encontrou Trópicos no primeiro, não a Ellie Junto com Ellie Uma hora que ele tava num... Num lugar parecido com esse, inclusive Trópicos Eu vi que a... Dina foi pra lá, mas eu quero ver se tem alguma coisa pra cá Caralho, não acaba nunca o lugar Acabou What? What? Fuck! Eu deixei umas portas ali Volta, Ellie Salvamento automático 16 e 29 e 4 segundos Foi assim que eu pulei, né? Foi Merda! Merda! 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 Ah é é ali ó Caralho vai ter que ser, 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 vai ter que inútil Caralho Eu não vou jogar no bicho, beleza. É isso que vocês querem então? Eu não vou jogar no bicho. Vou jogar tipo lá ó. Pronto Por que ela explodiu? Não era pra ter explodido, era uma armadilha Ah não Ah Ah O bicho tá atrás. Brigadeira Sai Recarrega essa merda ele Eu dei essa parte, eu dei esses bicho, eu dei esses bicho, eu dei essa parte Beleza então Não acabou ainda? Acabou Uhum, depois de ter gastado tudo Depois de ter gastado tudo que eu peguei, me dá item Me dá item Me dá bala das balas que eu gastei Ai chat, como vocês são bobinhos Não, eu não tô pronta pra sair daqui não Eu quero vasculhar esse lugar inteiro Eu quero álcool Eu quero álcool Me dá álcool Quero fazer mais molotov, eu tô sem Dá uma garrafa vazia Station Nexus Só que é dali que a gente tem que ir Nossa eu não acredito cara Tinha umas duas salas lá atrás Pra eu explorar e eu não consigo voltar Eu tô muito chateado Tipo assim, de tudo que aconteceu nesse jogo até agora Teve o Joel Teve a Horsa Aconteceu um monte de coisa triste O mais triste foi eu ter deixado aquelas duas portas Ok, eu acho que não tem mais nada não Eu só podia abrir a porta Eu tinha que derrotar eles antes Por isso que eu não consegui abrir antes Um minuto Um minuto Um minuto Foi esperto Danger Danger Obrigada Sherlock Foi isso que ela falou Só corrigindo um pouquinho a tradução Sem querer ser aquele cara Sabe? Já acendo um pouco aquele cara Já acendo um pouco aquele cara Eu tô com dor aqui ó De tanto fazer a L Ah, já são 20 para as 5 O chat Opa Garrafa Hã Sniper Eu acho que era pra cima Mas eu só quis vir aqui embaixo pra ver se Né Álcool, álcool, álcool Jules de novo Ah, o cara morreu, Jules Jules morreu, cara Quer dizer, supera, ele colocou o símbolo lá, ó Ainda não abandonei as esperanças de você vir pra cá Ainda acreditava a quantidade de infectados que tem por aqui Tô começando a admirar o Zachary de perto Ele manda bem pra cacete no mano a mano E o ouvido dele é tão bom que ele escuta o menor barulhinho O cara no escuro parece até um morcego Além disso, ele reza toda noite pelo pai doente Também reza comigo, ok, você está apaixonado Tem uma frase Que o Zachary vive dizendo que ela te guia Eu sempre lembro dela quando penso em você Talvez tenha mesmo algum ser muito maior Alguém muito maior zelando por nós Tô começando a parecer um beato maluco, né Enfim, que ela te guie, Jules Que sua viagem seja rápida e segura Ok, Grey, ninguém se importa Volta pro teu filme lá 50 tons lá Tua fanfic de Crepúsculo do caralho Deixa em paz, mano Ninguém te perguntou nada Cara chato Fica deixando aviso nos trem Cara chato Cara chato Pelo amor de Deus É, mas Esse lugar aqui me parece levemente interessante Yes, um trapo Bacana Realmente eu queria muito entrar aqui e achar Um trapo Era o que eu mais queria na vida inteira Bora A Dina tá mal, chato A Dina tá mal Yes, yes, yes Yes Já tá carregado isso daqui Ok, só pra deixar pronto Máscara dela quebrou Elie, your mask Here We can share mine No, no, no No, no, no Don't take us off Elie, stop, Elie Stop What? No, Elie, no Stop I'm not infected I'm not infected I'm not coughing, do you see Fuck Dina Shit Can you run? Can you run? Yes Let's fucking go Go No Run, Dina Fuck Right here Don't slow down Fuck This way Hurry Fuck Go right Come on Come on Come on Come on Come on TINA! 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 Ei... O que você diz que nós restamos na teatro? Isso me parece muito bom. Fiquei tenso Fiquei tenso Você quer me dizer o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com mim? Ellie, eu só vi que você respirar espores. Eu disse. Eu não estou imune. Ok, você está imune? Vamos lá. Eu fui meia um tempo há muito tempo. O que você está falando? Eu fui meia e nada aconteceu. O que é que você está falando? Maria e Tommy e Joel são os únicos que conhecem. Sabem. Agora você conhece. Eu não posso... ...mão se você infecta se isso é o que você está preocupado. Eu não posso fazer você imune, também. Eu não posso dizer algo. Não, eu... Eu acho que estou morrendo. O que? Não se preocupe, não é você. O que... O que deveríamos fazer agora? Nada. Eu só preciso restar por um segundo. Você é loucura? O quanto tempo você conhece? Foi tarde um pouco de semana. Um pouco de semana? Podemos ter... Podemos ter ainda voltado. Eu não sabia... Eu não sei, ok? Eu não quero ser uma peça. Bem, você é uma peça agora, não é? Eu quero... Eu vou... ... fazer certeza que o lugar está segredido. Você só resta. Eu não sei... Deja, nada. Eu lhe meu. Eu acho que sao você irá melhor? Eu não sei se não se tornou, não sei se revise... É uma peça, não sei se deve. Eu não sei se deve ter nada. Eu quero ver o que estou numa... Eu vou ver. Eu vou te ver. Eu quase sentir como... É, péssima escolha de palavras. E eu adivinhei, hein, meu? Eu falei, Bah, ela vai tá grávida do Jesse, meu. Bah, eu sou muito, eu sou tri-inteligente. Tri-esperto. Bom, sei lá. Pensando na tua reação, ela não tava tão errada em querer esconder. Porém, em defesa da Ellie, também. Ela contar agora e ter contado semanas atrás é bem diferente. Bem diferente. 13 de setembro, acho que eles não vão voltar. Não vão voltar ou sofreram um emboscado ou me largaram aqui. Não é minha culpa se eu fiquei doente, pelo menos a febre passou, mas tô com uma fome da Paul. Acho que dá pra vasculhar os prédios aqui perto em busca de comida, aí eu posso tentar encontrar alguém via rádio. 15 de setembro, essa chuva aqui não para, pelo menos não vai me deixar morrer de sede, azar o meu. Que ela também faz a eletricidade cair toda hora, assim fica difícil usar o rádio. Não. Um... Que tem alguém respondendo? A Wolf não pode ter acabado com todos os postos da Federal, não tem como, eu tenho que continuar tentando. 16 de setembro eu sonhei que ficavam rindo enquanto eu morria de tanto sangrar por causa de um tiro. Acordei faz uma hora tremendo, preciso de um cigarro. Era de se esperar que uma POU de um cinema tivesse pelo menos um ou dois maços em algum canto. Mas parece que não, esse aqui. 19 de setembro, a luz caiu de novo, vou pro terraço ver se consigo fazer voltar. Então a porta estava barricada a hora que a gente chegou. A gente viu o famigerado cabinho amarelo, lá naquela janela. E a moça ia do terraço, então a gente vai lá no terraço. Precisamos de energia pra ligar o rádio aparentemente. Isso tá chovendo, que gostoso. Meu áudio por algum motivo estava mais baixo que o normal, acabei de aumentar. Ok. Ok. Ela colocou o capuzinho. Beleza. Beleza. Naquele aviso... Falou que é alguma coisa num telhado pra consertar. Não era uma antena, era outra coisa. Não lembro o nome. Aqui a gente sabe o que aconteceu com a pessoa. Jesus. Não se fala assim dos mortos, Ellie. Respeito. Viu como é que se faz? Mentira, a gente não terminou ainda. O que tinha pra fazer? Isso aqui não parece muito seguro não. Onde está? Geronimo! Não deu. Eu queria dar um salto carpado. A gente pode descer por aqui? Não. Só pra saber se dava pra explorar ou não. O que que foi que não estava trancado? Que estava trancado? Lá embaixo tinha alguma coisa. Temos aqui uma garrafa. Uau. Sem resposta no rádio. Okidoki. Okidoki. Eu lembro que tinha uma porta trancada. Opa, o que temos aqui? Garrafinha. E eu também tenho a impressão que a gente não viu tudo que tinha pra ver. Ali foi meio o primeiro lugar que eu... Eu entrei, né? Quando a gente subiu nesse andar. Yes. Mais uma cartinha. Beyond. Pode ser. 4 de setembro. Eu, Paris, Green e Adams conseguimos chegar no posto de escuta faz dois dias. E por enquanto beleza. A Wolf não apareceu aqui. A Wolf tomou a cidade toda. Foi pura sorte a gente ter escapado do quartel-general. Torres, Ward e os outros devem ter morrido. A gente vai acampar aqui. Só contente de ter sobrevivido. Não consigo dormir. Febre alta sem remédio. A gente procurou em toda parte. Só tem as roupas do corpo aqui. Nossos uniformes. Ninguém responde. E... Ao rádio também. Ninguém responde ao rádio também. Quantos de nós conseguiram fugir? 7 de setembro. Feliz dia da independência, inclusive. Ainda com febre. Eu não fiquei com nenhum corte feio. Então não deve ser uma infecção. Os outros vão esperar até anoitecer e correr pro hospital para arranjar remédios para mim e os suprimentos para podermos partir para não sabermos onde ainda. Esse pessoal é gente boa. 10 de setembro. Eles não deviam estar demorando tanto. Ok. Bom, o negócio estava barricado, certo? Lá embaixo. Só que se só tinha uma pessoa, provavelmente é aquela eletrocutada mesmo. Ah, se eu não me engano era esse daqui que estava trancado. Ha! Ah, é literalmente um teatro então. Eu nunca sei quando estadunidense está falando de teatro, teatro ou cinema. Muito cedo, Ellen. Porque tecnicamente o certo é movie theater. Movie theater. As vezes falam theater. Não dá pra saber. Estadunidense é tudo louco. Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba. Sejam bem vindos a LubaFest. As vezes eu entrava dando mortal no palco. Era incrível. Sejam bem vindos. Fred. Cynical theater. Lista de músicas. Aceite menos. Quem irá dizer. Entre. Dentro do vão de novo. Esconderijo. Correndo até meus problemas. Possessão. A luz em decisão. Beast. Armstrong e Holly. Ok. Casebre de tijolos. Estranha mania com casebre de tijolos. 25 dólares na porta. Zero faturamento será... Ou faturamento será revertido para o centro infantil de Seattle. Zero faturamento. Muito bom Luba. Pra que manequim? Pra que manequim? Exatamente. Não gosto. Hora da musiquinha? Qual será agora? Qual será agora? Ah tá, já tá afinado. Ok. Oração de nepóus. 1 5 Tomás. Amém. 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 Não sei. É... um dinosauro? Stop trying to guess. Eu não vou te dizer. Ok. É... um elefante? É... um convertível? Você não vai pensar. Ok. Como você está? O que está acontecendo com você? Você deveria ver a sua cara agora. O que eu vou te derrubar? Agora você não vai derrubar. Você tem que trabalhar com essa confiança, garoto. Sim, continue rir, velho. Vamos ver o que acontece. É assim. É pior. O que é? 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 É... O que é? 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 Bem... Nós precisamos passear por isso de qualquer forma. Eu tenho o que você está. Você está ansioso e assustado? Eu estou muito ansioso e assustado. Agora, vamos lá! Grrr! A Helmetha não tem a minha inteligência. Get on you. Você precisa de um descanso aqui. Você precisa de um descanso. Sim, eu tenho isso. Vamos lá. É... ...a minha professora de 6ª meia quer me desculpar por ser um descanso? Eu pego a sua desculpa? Meu amigo e eu falavam quando ele chamava as flores de terroristas. Nós temos muito descanso. Você realmente precisa parar de deixar as pessoas arrumam você. É difícil quando eles são desculpas. A ponto ainda está. Eu tenho outra coragem aqui. Por que você está me desculpando? Muito obrigado. Ou seja, para mim. Tudo bem, Onc40? Um par de sneakers? How many of those do you have? Pfft, not enough. There. Ok. F*** it, I'm done guessing. Well, good. But, like, is it a massive comic book collection? No, wait, a new DVD collection? Yes. Which one? Just, yes. How about laserdiscs? I heard that's a thing. Pfft. Holy shit, Joel. We're here. Oh my god, it is a dinosaur! Yeah, it is. Joel! Surprise. Holy shit. Oh, it's a motherfucking dinosaur. E aí. Josi,什i, deixa eu subir no dinossauro. Ok. I'm not gonna. Don't do that. Deixa eu with him. Merゃ I'm passing from, Ronaldo. O que você está fazendo? Ellie, be careful. I'm climbing a dinosaur! Yeah, I can see that. Just don't die falling off of one. Look at me! I'm on a mothafuckin' dinosaur! Whoa, whoa, whoa! What are you doing? Don't jump. Just climb down. Is that animal? Hey, hey! Oh, did you see that? Yeah, I saw that. Oh, wasn't it awesome? It's awesome that you didn't break anything. Oh, that was awesome. Mas a mochila, tem coisa molhada dentro agora. What's this? Uh, it's a book? Uh, it's a dinosaur book. Uh, it's a dinosaur book. Uh, okay. Alright. Wyoming. Museum of Science and History. Oh, man! You wanna try it on? I do not. Hm. You're lost. Lembrou da Judith em The Walking Dead? Quem vê The Walking Dead ainda? Oh, look at those talons. That is a Velociraptor. Actually, it's a... The... 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 I'm pretty sure these are Velociraptors. Yeah. I mean, at least that's what they called them in this... movie I saw. Hmm. Não foi esse o dinossauro que ela viu em algum lugar? E ela justamente falou esse nome? Denonico alguma coisa? Compsognathus. Uh, it's a big name for little guys. Yeah. They swarm you. Did you see that in a movie too? Actually, yeah. But a different one. See, there's a sequel. Wasn't as good. Ah... A ironia. Nesse comentário. Okay. Let's go. O que temos aqui é a cartinha. Bah, meu. Wyoming Museum. Banheirinho. O... O... Que? Qual é o ponto? Por quê? Nada aqui. Vem cá. O Joe tava aqui na porta. Do banheiro feminino. Ah! FBI. Que absurdo. Joel. Que absurdo. Joel. Que absurdo. Tamanho do documento. Tamanho do documento. Beleza então Ellie, se você diz Bugou Bugou Nossa Eu tenho uma história engraçada sobre Jurassic Park no cinema Com meu pai Inclusive A gente foi assistir, eu acho que era o 2 E tem essa cena, spoilers Que eles estão atrás do único cara que tem um celular E eles encontram o celular Numa pilha de bosta Numa pilha de cocô De dinossauro rex Então você deduz né, o dinossauro comeu O dinossauro comeu o cara Tipo Sei lá, a pipoca que é um ser que não tem cérebro entendeu isso De tão óbvio que é E eis que Logo depois que isso aconteceu Porque o celular tocou no monte de bosta E meu pai vira pra mim e fala Entendeu filho? Todo mundo ouviu meu pai perguntando isso Por que? Do filme, exatamente Dá pra aprender muita coisa com Jurassic Park Na luz certa Vamos subir Tem alguma coisa lá em cima Jurassic Park Extinction Muito bem Ellie, que educada Só queria um Joel na minha vida Não sabia dessa, que massa Elas provavelmente ficaram batendo na janela do foguete Querendo sair porque elas não sabiam sair Aí saíram e morreram Oh É, quais as chances do De a civilização De a civilização Civilização se recuperar Disso Tudo De a civilização De a civilização Cool Nossa, eu passaria muito tempo num museu espacial, assim Para de girar, eu quero ver Um dia A gente tem que ver o diário da Ellie inteiro, numa live só Provavelmente quando acabar o jogo A gente faz isso Um dia Eu achei que Ela ia entregar um pro Joe Ficar com esse daqui mesmo Leva umas roupas dessa, Ellie Motos colada Eu iria pro espaço Fácil 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 Apolo 11. I do okay. Are you fucking kidding me? You're welcome, kiddo. Well, what do you say we, uh, keep looking around, huh? Yeah, I guess. Hey, welcome to Earth. Yeah. I'm going to get some light. I'm going to get some light. I'm going to get some light. Achei que ia dar merda Aí lembrei que a merda já aconteceu no futuro Jerônimo Cara, ela tá com um toca-fita na mochila E eles ficam se jogando na água, isso não faz sentido Jerônimo Ele falou Jerônimo Era tudo que eu mais queria na minha vida Ele falou Jerônimo Obrigado, Joe Tem alguma coisa pra cá Cara, a Ellie não sabia nadar no primeiro jogo Acabei de lembrar disso A gente tinha que ficar pegando as As palanques do Titanic lá Levemente perigoso, hein All right Go There Okay, bad news There's shit blocking the door Centro de história natural Ok Vocês viram, né Por algum motivo agora eu posso Mexer no meu inventário Hum, ótimo Ou seja Teremos briga Ih, o aranha Eu matei por eles Olha Nice Pizão Nossa, que susto Aquela coruja E que bonita a águia E a coruja também E todos eles Os quatro soldados no portão O último chorou Eita A mulher que a gente torturou Sufocou no próprio sangue Ih O garoto que correu Para a explosão Não conseguiu impedir Pessoal na van A gente prendeu eles lá E tacou gasolina Não bom Não legal Ih Não há luz Queríamos acabar com o sofrimento Queríamos restaurar a humanidade Toda vez que sacrificávamos uma parte de nós Nossos líderes diziam Não vai valer a pena Agora o grupo se desfez Sem resultado Nenhum por todos os nossos pecados Pensei que vir pra cá Pudesse reacender alguma coisa Dar algum objetivo Os pais adoravam me trazer pra cá É uma das minhas memórias É uma das minhas memórias mais antigas Antes do surto Diante de toda crueldade E selvageria Essas memórias Só me deixaram Com mais raiva Não quero mais viver nesse mundo Não consigo encarar a pessoa Que eu me tornei Ok Pelo jeito a briga vai ser grande É uma luz Que susto Liars Mentirosos I'm in here How was it? It's just some animal Well, let's get a move on I wanna get a fire going Before it gets too dark Come on I wanna get a fire going 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 I wanna get a fire going